E aí galera, mais um vídeo aqui no canal galera Olha que coisa linda aí, a banana aí A muda dessa banana pra cá Até a banana maçã, olha como tá linda aí A gente tá aqui, colocando o lago aqui, fazendo uma irrigaçãozinha Também temos ali um pé de tomate Vou mostrar pra vocês galera E aí galera, aqui ó, nasceu aqui no meu quintal Olha só Que lindas tomate galera Derretar, colocando água aqui pra ver se segura mais né, tem outras flores aqui E não esqueça de deixar aquele like galera Mostrando aqui um pouco também do meu dia a dia, do nosso dia a dia né Todos os dias aqui tem vídeos novos no canal E também tem mais pé de tomate, vamos lá Aqui galera, isso aqui é mais um Já tem uma granjinha, tem um tomate grande aqui E tem mais pra sair Isso aqui, isso aqui é no meu quintal galera Coisa boa aí, tomate E estamos agora fazendo a Fazendo a irrigação ali na macaxeira também, não é isso? Vamos lá, vamos embora Aqui já tá, já tem bastante água galera Agora eu vou pegar a mangueira pra, olha Olha galera, todo dia aqui Tem que fazer isso, por causa que a gente já tá no verão Já estamos no verão Tem que colocar água pra ver se Vai dar alguma coisa né aqui Vou mostrar pra vocês o passo até o final Passo a passo, até Quando tiver boa aí eu vou colocar pra vocês Macaxeira aí também, conhecido como aipim Não é isso? Aí que lindo plantio aí galera Aqui no quintal da minha casa Meu dia a dia também, cuidando aqui Dessas maravilhas Colocar água pra Pra ficar melhor né galera Pra ficar mais verdinho aí Onde tem aí é um pé de Aí vocês conhecem? É a graviola Simbora, simbora Tem umas mais novas ali O mato já tá grandinho de novo Vou ter que passar a enxada aqui pra Deixar tudo limpinho de novo Toda semana aqui eu faço Eu faço a limpeza Mas O mato sai rápido Olha lá Olha só Olha lá Macaxeira Tá ficando bonito Tá ficando bonito Já tá bonito Mas Vai ser quando eu arrancar aqui Mostrar se deu bom Não é isso? Vou dar uma desligada aqui E mostrar pra vocês também O coco lá Como tá lindo galera Desligando aqui galera Agora eu vou mostrar lá o coco Como abrir um cacho muito lindo pra vocês verem Vamos embora Chegando aqui galera Coco Ah não Já tem bastante coco aí E olha só Como tá lindo aí Esse cacho que abriu Mas tem muito ar e pro ar galera Bora pro ar Vou ter que Arrumar o veneno aí Pra fazer Paguar ele aqui Pra ver se vai dar alguma coisa mesmo Teve caixa Esse cacho aqui Também colocou bastante Mas só Ficou três coquinhos galera O resto Caíram todos Esse outro aí Tá segurando Até agora não caiu Mas tá segurando Graças a Deus Esse cacho aí Tá muito lindo Olha só E olha esse outro cacho galera Olha só que coisa linda também Vou mostrar aqui para vocês Como tá Ele já tá arriando aí Com o peso Com o peso Com o peso já Desse cacho de coco galera Nesse aqui galera Caiu praticamente tudo né Não Ficou dois ainda Até agora Segurou dois Esse eu acho Já tão seguro Não vai cair mais E tem esse aqui também galera Olha Tem bastante coco Olha Não caiu Até agora E esse também Tem esse e outro Já caiu alguns Mas ainda tem Cinco E tem mais para abrir Olha só Vai em cima lá Tem muito ainda para abrir E aí galera Vou mostrar para vocês aqui Esse outro aí para abrir Olha só E tem esse Eu já mostrei para vocês Do outro lado Agora estou mostrando aqui Bastante lindo também Abriu também Encostado a ele Isso aí galera Isso aqui É o meu dia a dia Mais um vídeo para vocês Tem que cuidar aí Para ficar Tudo ok Não é isso Olha aí Pé de coco Ficou correndo aí Olha aí galera Ele é anão Mas a espalha dele é muito Muito alta Tá vendo Tá vendo É isso galera Muito legal mesmo Então é isso galera Esse é mais um vídeo aqui Do meu dia a dia No quintal aqui Da minha casa Deixa aquele like Compartilha o vídeo aí O máximo que você puder E em breve Tem mais vídeo aí Para vocês Valeu Deixa aquele like Aqui